É, tio do biscoito, o feijão tá 13 conto, pra ele lá não dá nada, né? Não, pra ele não dá nada não, ué. 28 anos como deputado ganhando dinheiro, enchendo o bolso de dinheiro. Todo mês pegando aqui esse pacote de dinheiro. Mas agora, 4 anos como presidente, 32 anos na teta, mamando, mamando. Pra você não falta comida não, pra você não falta nada não. E você não quer reeleger nunca. Olha o que que ele tá fazendo com o povo aqui, ó. 13 conto um quilo de feijão. Olha o leite, as crianças, como é que vai beber leite? E você entrou pela urna eletrônica, diz que a urna eletrônica tem fraude. 32 anos que você tá lá, foi eleito pela urna. E agora matando o povo de fome, de miséria, de... Coitado das crianças, olha o açúcar, comida. O que que o povo há de fazer, gente? O que que o brasileiro há de fazer? E você ameaça as instituições, você ameaça o sistema democrático, você atacou os ministros, você atacou o Supremo, você ataca a Câmara dos Deputados, você ataca o Legislativo, que é o Senado e a Câmara dos Deputados, você ataca tudo, você ficou lá como deputado a vida inteira, mamando na teta, com medo, pra você não falta não. Você e sua família tá cheio de dinheiro, cheio de mansão, cheio de tudo. Você não elege mais nunca, rapaz. Por isso eu digo, e nunca deixe de dizer, volta, Lula. Volta depressa, nós esperamos a sua volta.